Você assiste filmes, séries e jogos pelo celular? Eu assisto sim, quase todo dia. Diariamente. Assisto filmes, jogos e jogos também. Quase todo dia. Já está virando um hobby para mim. Sempre estou jogando ou assistindo alguma série para passar o tempo. De acordo com uma pesquisa publicada no Teletime News, dos mais de 24 milhões de crianças e adolescentes usuários de internet, 83% consomem vídeos, programas e séries online. O celular surgiu disparado como o dispositivo mais utilizado, com 93%, seguido pelo computador, 44%, TV, 32% e videogame, 15%. O que a gente está vendo claramente é uma mudança de hábitos de consumo, uma mudança que é geracional, é uma mudança que afeta todas as classes sociais, está relacionada ao consumo com a internet, está relacionada ao uso mais intensivo de plataformas como o celular, está relacionado à facilidade de acesso à internet. E isso é uma tendência inexorável. A lei em vigor é de 2011. O projeto prevê o fim dos limites à propriedade cruzada entre produtores e distribuidores de conteúdo audiovisual nas TVs por assinatura. No relatório, o senador Harold de Oliveira deixou explícito que a nova lei não se aplica aos conteúdos distribuídos por internet via plataformas e aplicativos. Mas novas emendas e um voto em separado foram colocados de última hora e retirados pelos respectivos autores em nome do consenso. Assim, o presidente, que é autor do projeto, fez um apelo cobrando entendimento e celeridade. A próxima semana não pode passar. Então nós temos que reunir os senadores, todos os assessores aí, chegar num consenso. E que se não chegar, nós vamos para a votação.